Digime, digime na casa de sete O moleque é muito Tô a minha babacinha Tipo tem nossa biroque Tipo tem nossa biroque O moleque é muito O moleque é muito Digime, digime na casa de sete O moleque é muito Tô a minha babacinha Tipo tem nossa biroque Tipo tem nossa biroque Tipo tem nossa biroque Tipo tem nossa biroque Tipo tem coisa Tipo tem pato Tipo tem였a Tipo temacam Transcrição e Legendas Pedro Negri